Se o senhor pode olhar aqui, esse aqui é só um complemento de teletransmissão. Pronto, posso começar? Pode começar. Olá pessoal, nós estamos aqui hoje com mais um podpest da Central Pet. Nós vamos falar hoje de um tema aqui muito importante, um tema que tem me preocupado bastante. Eu tenho atuado aqui na veterinária e eu vejo que cada dia mais a gente tem mais problemas com a tal da sinomose. Gente, uma doença extremamente letal, só nessa semana que passou. Eu tive três casos de animais que foram a óbito, um ainda está internado ainda, mas três casos de animais com sinomose. Então assim, é muito caso, é muita gente. Esse ano já no total eu já devo ter atendido mais ou menos uns 15 cachorros com sinomose. O que é sinomose? É uma doença a vírus, transmitida para os animaizinhos e ele pega ali o período, nós vamos colocar aqui uma curva, um gráfico, onde vai mostrar para vocês onde é mais comum o animal ter sinomose, que é na fase ali onde ele está perdendo os anticorpos maternos e adquirindo os anticorpos vacinais. No primeiro dia ali ao nascimento, quando os animais nascem, eles já recebem o colostro da mãe. E aí o nível de anticorso sobe e fica lá bem em cima. Quando passa o tempo, com o passar do tempo ali para os 40 dias, 45, os animais nascos começam a perder os anticorpos maternos. Isso, gente, é a importância da vacinação. Nós temos vacina hoje para sinomose a partir de 30 dias de idade. O pessoal às vezes nem sabe que essa vacina existe, mas o normal é começar a vacinar com 45. Mesmo que a gente pule de 30, que às vezes pelo proprietário não saber, ou mesmo às vezes não haver uma busca pelo veterinário antes, para qualquer alunos alvo. E a gente sabe que se vacinar os cachorrinhos a partir de 45 dias, o nível de contaminação, o nível de possibilidade do animal ter sinomose é bem menor. Então nós temos ali uma janela de abertura, vocês vão ver, nós vamos colocar o gráfico, que é entre 45 e 90 dias de idade, que é a fase mais fácil do animal pegar sinomose. Mas isso não minimiza o problema. O problema é que os animais adultos também pegam sinomose. A sinomose, ela causa problemas seríssimos nos animais. Ela normalmente começa com uma diarreiazinha simples, depois ataca o sistema respiratório, e depois causa problema, ataca o sistema nervoso central, onde o animalzinho começa a ter encefalite. O que é encefalite? É dor de cabeça. O animal começa a latir durante a noite, e na maioria das vezes os proprietários não procuram, porque o animalzinho está latindo à noite, e late, late, late e para, late, late e para. E isso já é o suficiente. Às vezes a gente dá um diagnóstico, a gente saber que o animal está com sinomose, até para o telefone. É só perguntar quantas vacinas ele já tomou, qual que é a idade de lá, está com 60 dias. Quantas vacinas ele já tomou? Nenhuma. Pode ter certeza, ele não está com sinomose, e dificilmente ela vai sobreviver. Hoje nós estamos aqui com a princesa, que é a nossa mascotinha aqui do nosso podpets. Ela é uma gracinha, adora o petisco gigante. Ela, por incrível que pareça, é uma princesa dos poucos cachorros que frequentam a minha clínica, e gosta de mim. Principalmente os cachorros não gostam do veterinário, porque o veterinário aqui é o carrasco, que vacina, que dá os medicamentos. A princesa eu já passei uma noite acordada, fazendo o parto dela. Foi uma noite tranquila, eu não tenho problema com isso, passei uma noite inteira. Fui dormir, era mais ou menos 6 horas da manhã, que ela começou o parto às 11, e acabou lá para as 11h do domingo. Quantos filhotes? Sete. Sete filhotes, né? Não é fácil ganhar sete filhotes. Então assim, na verdade, ela participou disso comigo, parece que com esses filhotes nascendo, ela se apegou mais a mim. E a proprietadeira, de vez em quando, interciúme de mim com ela, porque acha que, quando ela me vê, ela não dá atenção para ela. Mas é brincadeira, nós vamos apresentar aqui a Rivani, minha amiga, uma das melhores amigas minhas, até gente. Eu acho que nem na minha família tem gente que gosta tanto de mim igual ela. Eu acho que fica até assustado com o carinho dela comigo. Então vou deixar ela se apresentar. Ela é minha amiga, é contadora, é uma pessoa especial, ela tem um coração maravilhoso, apaixonada com os animaizinhos. Quando ela perdeu o escuro, eu quase morri junto com ela. Essa menina chorava tanto, 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 que eu fiquei até, assim, comovido com a situação. Então vamos deixar você falar um pouquinho. Fala seu nome, apresenta aí para o pessoal nosso, que o pessoal está querendo saber quem é você. Meu nome é Rivana, eu conheço a outra geral há mais ou menos quase 16 anos, quase a idade da princesa, que já fez 15. E nós nos conhecemos quando eu ganhei um cachorro, de presente. E a princesa passou por um histórico, assim, muito triste no início, porque ela, na verdade, foi abandonada no mercado central com aproximadamente 30 dias, ela foi entregue para ser vendida e logo depois a pessoa que doou, né, que deixou lá para a venda avisou para o rapaz no mercado que ela não poderia ser vendida porque ela estava doente. E falou, olha, você pode entregar para qualquer pessoa, pode doar, eu não vou voltar para buscá-la. E esse rapaz que até já faleceu, ligou para uma amiga minha, que é minha sócia, e ofereceu, se a gente não queria deixá-la em casa, pelo menos para ela morrer, com menos sofrimento, porque ela estava passando realmente com muita dor, né. e nessa época eu conheci o Dr. Geraldo há muito pouco tempo. Então, eu aceitei, né, não para ela morrer, mas no dia que ela chegou, na mesma noite, ela já teve uma diarreia com sangue e começou a ter uma convulsão com febre muito alta. Então, eu corri aqui para a clínica do Dr. Geraldo, né, para saber, a gente não sabia a procedência dela, não sabia de onde ela vinha, ela era muito magra, né, muito assim, quase esquelética mesmo. E o Dr. Geraldo fez os exames, né, e constatou sinomose e babésia também. Eu me lembro bem que foi sinomose e babésia, ela começou a perder os movimentos da pata traseira, as duas, né, ficou totalmente sem andar e eu acho que entrou em coma com três dias, se não me engano, três ou quatro dias, né. E o Dr. Geraldo até não me deu uma perspectiva muito boa, né, ela ficou quase 30 dias internada, e eu me lembro que com mais ou menos 35 dias o senhor me chamou, né, e me falou que não tinha quase mais recurso nenhum, porque como a gente não sabia a procedência dela, ela não tinha vacinado para nada, né, naquela época. Ela foi literalmente abandonada, então o senhor não podia me dar uma perspectiva boa. O senhor ia tentar as últimas medicações, mas se em dez dias ela não melhorasse, o senhor só poderia recomendar o sacrifício. E antes disso, eu até comentei isso com o Dr. Geraldo, que um dia antes de trazer para ele, eu passei por cinco veterinários, porque aí você tem um amigo do amigo e o outro, né, passei por cinco clínicas, até assim, duas das maiores que tem aqui em Belo Horizonte, e todos, sem exceção, me recomendaram sacrificar, né, devido aos sintomas, né, porque ela realmente estava assim, ficando inconsciente, babava muito e não movimentava mais as partes traseiras e só evacuava sangue. Eu até não quis, né, e vindo o Dr. Geraldo foi a única pessoa que se dispôs a tentar. Falei, não, vamos tentar, né, vamos repetir os exames, ver o que que realmente a gente pode fazer, mas também não me deu muita esperança depois de quarenta dias de internação. e aí com quarenta e cinco dias, por incrível que pareça, ela começou a reagir, né, ela saiu do coma e começou a se alimentar e tá aí, fez quinze anos, né, é, gente, na verdade, tá viva, bem cuidada, né, sempre foi cuidada por ele, mas eu tenho muita confiança por isso. É, eu tô com... Mas sei que é um caso raro, né. Eu tô com... com 28 anos de profissão, eu quero... deixa bem claro aqui que eu não lembrava mais desse assunto, tá, eu não lembro dessa história, não, a Ivana tá comigo contando e eu resolvi gravar essa, esse audiozinho aqui, essa... esse podpeste pra... pra vocês verem... Não, gente, com o objetivo de me vangloriar, né, se tem alguma honra na minha vida e alguma glória, ela é pra Jesus, não é pra mim, né, a gente é usado pra... 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 curar os animais, pra você atacar, né, cada um tem o seu dom. Eu não lembrava mais disso, a Ivana me contou, eu não sabia que era sinomose, ela me contou isso umas três ou quatro semanas atrás. Eu falei, Ivana... Tem pouco tempo, né? É, tem pouco tempo. É, muito tempo. Eu não conseguia lembrar disso mais. É, então acho que é por isso, um dos motivos que a princesa, né, a gente... E eu vou falar com vocês, se vocês crerem em milagre, a princesa é um milagre. Porque, na verdade, sair de um quadro de sinomose sem nem nunca ter tido uma vacina é quase impossível mesmo. Todos os veterinários sabem que a sinomose é um problema muito grave. Então, a única solução que a gente tem pra sinomose, gente, é vacinação. É vacinar. A gente fala aqui nas nossas aulas, você vai ver, nas aulas a gente está falando sobre vacina, a gente fala isso com muita frequência. E não é só vacinar quando é filhote, tá, gente? Tem que levar o veterinário, não tem essa coisa de levar em casa de ração e pedir pra vacinar ali que não vai adiantar muito. Não vai resolver muito a situação. E tem outra coisa, tem que repetir anualmente, todo ano a vacina. Não tem que repetir, gente. A vacina, ela é simplesmente ridícula de barata. Quem falar que a vacina é barata porque nunca viu um cachorro, nós vamos colocar aqui, eu vou pedir ao Luciano pra colocar nesse áudio que nós estamos falando, né, uns três, uns dois videozinhos de dois cachorros com sinomose. Não é pra vocês assustarem, da gente, nem muito menos, pra explorar ali o sofrimento do cachorrinho. É pra vocês entenderem o quanto o cachorro sofre quando ele tem uma sinomose. E o risco que ele tá e dia óbito é muito grande. E eu vejo isso porque eu tenho atendido alguns pet shops da periferia, gente. Na periferia, isso é muito pior. E as pessoas, por mais que atendam ontem, domingo, eu atendi aqui nove horas da manhã uma menina que trouxe o cachorro, seis horas da manhã. Eu comecei o atendimento sete horas da manhã, nove horas eu tive que sacrificar o cachorrinho dela, a cachorrinha dela. Por quê? Ela não vacinou nenhuma dose, o cachorrinho com nove meses de idade, sem nenhuma dose de vacina, tendo convulsão, com encefalismo, convulsão, não tinha como nem mandar a cachorra pra casa. E a menina não tinha condições financeiras pra bancar essa estrutura, provavelmente a Ivana deve ter gastado um dinheirinho bacana comigo lá por causa da falta de vacinação. Agora, a gente tem dois pontos aqui que a gente vai pedir pra que vocês nos ajudem. Um é não comprar cachorro em feira. Em feira e mercado. Principalmente mercado. mercado central, a gente tem um movimento grande pra parar com essa venda de cachorro. Eu não tenho nada contra a venda de cachorro, mas eu tenho muito quando faz essa venda sem os cuidados básicos. Eu acho que você quer adotar um cachorro, ótimo, adotar é até melhor, mas adotar é um ato de amor. É o que a Ivana fez. Pegou a cachorrinha, sem nenhuma perspectiva de vida, e disposta a gastar com ela. Tanto que levou em várias veterinárias. Então, assim, na verdade, eu não tenho nada contra comprar, mas tenho contra comprar o cachorro todo desorganizado. Essa coisa de botar o cachorro dentro de uma gaiola, junto com o outro, uma ninhada junto com a outra. Não tem jeito, gente. Vai aparecer ou pavo ou virose ou sinomose, que é a doença que mais mata os cãezinhos nesse período entre o nascimento e até os 90 dias de idade. O que a gente vai fazer? Começar a vacinar. Gente, me ajuda aí. É com 30 dias, não é com 45 mais. Tem uma vacina DP, tem uma vacina dupla, tem vários laboratórios que é vacinada com 30 dias de idade e o risco de ter sinomose é muito menor quando você entra com essa vacina com 30 dias de idade. Eu não vou citar laboratórios aqui, mas existem vários laboratórios e essa vacina é um avanço na veterinária enorme. Porque a dificuldade dos laboratórios é puxar a vacina para o mais cedo possível. Eu espero que antes de eu fechar os olhos os cachorros estejam tomando as vacinas na hora que nascer. Quando eu formei em veterinária a gente vacinava os cachorros com 60 dias. Os laboratórios foram aprimorando, aprimorando. Hoje a gente já começa a múltipla que é a vacina mais importante que é a que todo mundo usa com 42 dias de idade. Entre 42 e 45. 42 e 45. a gente já começa a vacinar. E aí é importante que a gente dê 3 doses. Pode dar, o normal é a gente dar a DP-PUP com a dupla com 30 dias. Repete, com 45 já dá a múltipla. Hoje a gente tem uma V8, V10, V12. O importante é que ela seja vacinada pelo veterinário. Os laboratórios confiam tanto na vacina deles que o laboratório que eu uso dá uma garantia de 100%. Se o cachorro tiver tomar 3 doses de vacina e tiver uma sinomose, o laboratório paga todas as despesas e ainda dá uma ajuda, uma bonificação pelo sofrimento que o proprietário passou. Então, isso é muito importante. A gente sabe que nenhuma vacina protege 100%, mas os laboratórios confiam tanto na vacina deles que eles fazem esse processo para a pessoa vacinar com mais segurança. Então, hoje o caminho é a vacinação. Mas a gente tem que avaliar isso de um ângulo assim mais, bem mais prático. Eu gosto muito de falar sobre, hoje eu vi ali a abertura da vacina para coronavírus para colocar, foi introduzida para hoje no jornal da Paz da Tarde, eu não sou de assistir jornal, mas eu estava almoçando, assisti, e eu vi lá que a vacina hoje foi colocada na iniciativa privada. Então, muita gente vai começar a vacinar coronavírus. Sabe quanto é o preço da vacina? Ela iniciou sendo vendida por 280 reais. Não é qualquer um que paga, o povo acha a vacina da veterinária múltipla dos cachorros que custa entre 50 e 100 reais, eles acham caros. Uma hepatite custa 280 reais. A coronavírus agora foi lançada com 240. A nossa vacina além de ter hepatite, tem coronavírus e tem mais oito doenças. Então, é muito barato vacinar os cachorrinhos. Por quê? Por que não vacinar? Por que deixar de vacinar? Eu peço, gente, é só que a gente ajuda a divulgar isso. Nossos animaizinhos têm morrido com sinomose, com pavovirose, com leishmaniose e tudo isso nós temos vacina. Então, ajuda a gente a falar sobre isso, fala com o vizinho, fala com o amigo, fala com tudo. Nós somos obrigados a divulgar isso. Eu vejo que é um mercado onde a gente é um mercado muito promissor para todo mundo que quer entrar para ganhar dinheiro, mas é uma desinformação enorme. Então, a gente pede, não compra. A Rivania pegou essa cachorrinha no mercado central para ajudá-la. Mas, se você tem que vai comprar um cachorro no mercado, não vai lá não, não leva as crianças, que a criança vai querer, você vai sair com um cachorrinho no colo e ele estava com a cara boazinha, mas ainda teve contato com outro cachorro, pisou no concordão de cachorrinho, já está lá com giádia, com emérico, com sinomose, com pavovirose, você vai ter uma despesa enorme. Então, se você tem que adquirir um cachorrinho, ou adota, ou pode comprar um, não tem nada contra comprar, comprar é uma coisa totalmente diferente de adoção, adoção é muito melhor, se você puder adotar, nós estamos com muitos cachorros para adotar, quando nós temos o atleticano aqui que está precisando de adoção, tem mais uns 10 aí precisando de adotar, mas de qualquer vez, se você adquirir o animalzinho, seja qual for, ave, se for o gato, o gato principalmente, os gatos hoje, estão morrendo mais do que o cachorro com sinomose, com a tal da leucemia felina, existe vacina para leucemia felina, então, você vai adquirir um gatinho, não leva para dentro de casa, sem passar no veterinário, ele vai morrer com leucemia felina se você, ou você vai ter um dor de cabeça, porque colocou dentro de casa, está aqui, levou para casa, ela não queria o cachorrinho, eu que dei para ela, aí chegou, botou o nome de Scooby, acho que ele foi só dar um passeizinho lá, ela falou, não, não tem jeito de voltar para casa mais, depois ele põe o nome, quem põe o nome e o bichinho sobe na gente e fica, quem, como é que devolve, não tem jeito, então, na verdade, a gente adquire, eu estou com um branco aqui, peguei o branco há muito tempo atrás, ele ia um abenço, foi meu filho que me fez ficar com ele, mas eu vou alagar ele, não posso, eu tenho que cuidar dele, então, na verdade, a gente adquire amor, hoje o cachorrinho faz par da família, a Ivana, eu acho que sem cachorro, a casa dela não tem graça, não tem graça, porque os cachorrinhos, posso defender o senhor? É, os cachorros, pode, não, 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 vão na casa da ração, não vacinem cachorro em casa de ração, não façam tratamento e nem atendimento para os animais em casas de ração, o comércio de ração não tem nada a ver com atendimento veterinário, então, você pode ir na casa de ração para comprar a ração, mas, de preferência, passe no veterinário antes para vacinar e pergunte ao veterinário a ração adequada para o seu cachorro, porque senão vocês podem estar matando os cachorros sem saber. É, a gente manda as coisas importantes que ela falou assim, são pessoas especializadas no tratamento da saúde, é como você entrar numa loja de conveniência e pedir uma medicação para o balconista. É, na verdade, ela citou um ponto que é importante, alimentação, a gente tem uma aula aqui de nutrição, a gente fala muito sobre isso, evita de comprar ração a granel, a ração a granel, às vezes, pode levar seu cachorrinho a óbito, ou pode levar, aqui, o que eu mais atendo hoje é ave, e eu vejo que as aves, a maioria das vezes, elas morrem por causa da ração a granel. A ração tem que vir no saquinho envasado, igual esse espetisco que a princesa está amando ele, eu nem sabia que ela gostava tanto disso, mas ele vem envasado a vácuo, então ele pode, tem a data de validade, tem tudo, agora quando você compra uma ração a granel, ela vem ali, para começar, ela já perdeu umidade, ela perde umidade, perde qualidade. é, o senhor está chamando aí? Oi? Empurra, vai lá, vai cair? Não vai não? Segura aí, chega para cá um pouquinho, só chega para cá um pouquinho, empurra para cá um pouquinho, pode empurrar, senão vai cair mesmo. Tudo por causa do petisco. Tudo por causa do petisco, né? Mas a gente tem que ter cuidado. Essa é forminha. É, então na verdade a gente, a gente precisa de ter os cuidados básicos, vai ter um cachorro, gente, eu falo muito aqui, ninguém precisa ter cachorro em casa, mas se tiver, tem que ter os cuidados básicos, né? E eu estou aqui mostrando para vocês que a nossa vacina, as vacinas que nós temos na linha veterinária, elas são muito baratas, né? Não é questão de custo-benefício, mas é muito barato se comparada com o que a gente tem aí no mercado de vacinas humanas. Agora, cada um dá atenção para aquilo que quer, para quem está mais, ter um cachorro dentro de casa sem vacinar, é um crime, né? Você vai perder. Eu falo muito, você quer pegar um cachorrinho e matar ele em seis meses, põe ele dentro de casa e passei com ele uma vez por semana sem vacinar, no final de seis meses ele já está morto. Porque ele vai contaminar, vai pegar na rua, a quantidade de cachorro passeia na rua, ele vai pegar uma doença ali na rua e vai acabar morrendo. Então não deve, a gente, esse período aí entre 45 dias e 60 dias, e 90 dias, seu cachorrinho não deve sair de casa, talvez não vai tomar banho, e se a cachorrinha que morreu comigo domingo agora, ela morreu, eu tive que sacrificar ela, porque ela foi tomar um banho no pet shop na sexta-feira, sábado ela passou mal e foi lá, entrou, tomou banho e ninguém falou com ela de vacina. É um absurdo, o cachorro entrar dentro do pet shop para tomar um banho e nem perguntar se a cachorra está vacinada, está colocando os funcionários em risco, está colocando o cachorrinho em risco, está colocando os outros cachorros em risco, a gente não tem como afirmar que ela pegou essa doença lá, mas foi após o banho que ela pode ter tido uma queda de resistência, porque não estava acostumada com banho e foi tomar banho, às vezes já estava com a virose e acabou morrendo. Mas se tivesse vacinado, eu tenho certeza, ela nem teria vindo aqui. Então é muito importante que a gente vacine, a gente vai falar de vacina a vida inteira, pagou aqui, Luciano, e a gente pede a todo mundo que divulgue, não só a vacina para a sinomose, é só o Luciano que faz isso aí. Fale sobre a vacina de sinomose, a múltipla, que é a vacina mais comum que todo mundo vacina. Gente, eu falo assim, esquece raiva. Raiva hoje, às vezes a gente pergunta para a pessoa assim, seu cachorro está vacinado? Eu falo, tá. Você pergunta quais? Ah, não sei, não. Tem um cartãozinho? Não, eu acho que eu não sei onde que está, eu acho que está na casa da minha mãe, que ela escolhe a história toda. Você fala assim, manda uma foto do cartão para mim. Ela falou, ah, mas não tem cartão. Eu falei, como que você vacina? Ela falou, ah, eu levo na campanha. Saber que não tem nenhuma dose de vacina vacinada. Então assim, não é só levar na campanha. A campanha é um fruto do desenvolvimento das nossas vacinas. Eu sou, quando eu era menino, talvez eu sou o mais velho aqui, talvez ninguém que tenha visto, mas eu vi muito. Tinha o mesmo cachorro doido, onde a gente vê e a cachorro com raiva. A vacina, a campanha de vacinação, acabou com a raiva no país. E ela não é uma campanha assim tão maravilhosa, que ela é feita nas praças, é feita, é gente que nunca vacinou, mas a gente sabe que o resultado dela foi muito positivo. Hoje nós temos um caso ou outro, de vez em quando aparece um caso aí, mas quando eu era menino era muito, né? E não tinha veterinário para sacrificar, era uma luta, o negócio era muito complicado. mas a gente está isento disso, né? Se a gente vacinou o cachorrinho, pronto, está em ordem. Eu aconselho a todo mundo, porque nós estamos cheios de alunos aqui, quem vai mexer com o cachorro, tem que vacinar a vacina de raiva também, tá? Para evitar algum problema. E até a vacina de raiva, o cachorro não deve entrar no pet shop se não tiver vacinado de raiva, se não tiver vacinado de multa, se não tiver vacinado de iádia, né? E as outras, tá? Pelo menos múltipla raiva de iádia, de pneumonia, essas vacinas são muito importantes. Se vocês quiserem mais, nós vamos falar mais sobre isso. Nós temos aí vários cursos, a gente tem várias aulas, a gente vai falar de vacina, dar essas informações gratuitamente para a gente divulgar isso, gente, falar com a população, né? E a gente, até que a gente possa ter um país onde que essa vacina seja obrigatória. Eu estou falando com vocês que na Itália, Europa, Estados Unidos, qualquer lugar que você tiver, é que se o cachorro não tiver com as vacinas em dia, se você sair com ele na rua, você vai ter preso. Aqui no Brasil, que é essa bagunça, né? E a gente vai começar a consertar isso, né? A gente tem jeito de acabar até com os animais de rua. Se a gente quiser, eu mesmo tenho um projeto que posso, eu não vou ser candidato a nada, mas eu sei como acabar com o cachorro de rua. Nós vamos ver quem vai ser eleito para presidente aí. Nós podemos colocar isso em pauta no presidente, se ele vai realmente lutar para acabar. E é simples, é só conversar comigo, eu oriento ele, aliás, eu vou orientar ele, tem que orientar os deputados para fazer as leis, né? E vai ser aprovado pelo Senado e normalmente o próprio, o, quem, quem define a lei lá no final é o presidente. Mas se tiver uma vontade dele, gente, nós não vamos ter cachorro mais na rua morrendo, nós vamos ter cachorro mais na rua, nem gato, que está aumentando cada dia que passa mais, né? Nós vamos falar depois só sobre isso, sobre como tirar os animais da rua, né? Um Brasil sem animais de rua seria um bom negócio, é um sonho, eu tenho certeza que é um sonho dela, que é um sonho de todo mundo aqui, porque é uma covardia, o que a gente vê aí nos interiores, cachorro na rua com sarna, solto na rua, e ninguém faz nada. falta vontade política, o mercado pet, nós estamos falando hoje aqui, é um mercado que tem uma movimentação maior do que o mercado de geladeira, de televisão, essa linha branca que eles chamam aí, o faturamento do mercado pet hoje é 60 bilhões, mais de 60 bilhões, é mais do que o mercado. Então, se usar 3% do imposto recolhido pelo governo, acaba com os cachorros de rua. A gente começa aí pela microchipagem, posse responsável, castração, e muitas pessoas, e o cachorro sai na rua, e eu duvido que vai aparecer mais. Mas esse é um outro assunto, eu quero agradecer a presença da minha amiga aqui, que veio aqui com muita boa vontade, ela está apertada com o trabalho dela lá, tirou um tempinho para vir cá, não foi para me agradar, ela só veio, eu tenho certeza, que foi porque ela ama os animais, e ela ajuda muitos animais de rua, ela tem batalhado por isso, está aqui brigando comigo, que eu estou com o Atlético de Cana aqui, o Atlético de Cana ia para um, para um, é, um canil, não um asilo, é um canil de, um alar provisório, e talvez ele fosse ficar lá o resto da vida, e ela está doidinha para adotar o Atlético de Cana, se alguém quiser, ele está aqui à disposição, depois eu vou mostrar para vocês aí. Mas eu queria aqui que a Ivânia falasse, por que ela está aqui, ela não está aqui só por mim, ela está aqui para ajudar, a esclarecer, que ela tem uma cachorrinha, que saiu de um processo de sinomose, sobreviveu uma sinomose, teve que ter até, problemas neurológicos, sobreviveu, mas mais de 98% morrem, e ela ficou sem sequela nenhuma, a maioria quando passa pela sinomose, normalmente fica com sequela, eu acho que ela ficou com a sequela, de gostar de pifim só, ficou com a gula, é, na verdade ela gosta muito, agora vou deixar a Ivânia falar aqui um pouquinho, porque ela gosta muito de animais, eu queria que ela, se ela despedisse aqui para vocês, e eu quero agradecê-la por esse período que ela está aqui, mas eu vejo esse amor pelos animais no coração dela, sabe? Vamos lá, Ivânia, fala para a gente como é que você, o que você quer, conheça aqui, o que você já participou, eu sei que você ajuda muito a ONG, você ajuda a divulgar. eu acho que a gente quer dar consciência, né, para as pessoas, da importância, né, de ter o cuidado com o animal, ele é totalmente dependente, né, mas ele tem um amor também condicional, então quem tem um animal também tem uma retribuição muito grande, mas a gente precisa cuidar, né, é um ser, assim, dependente, eles não têm autonomia, não tem como fazer as coisas por conta própria, né, não sobrevivem, e o que o doutor Geraldo falou é verdade, né, assim, a gente precisa ter essa responsabilidade, a princesa tem 15 anos, ela tem todas as vacinações em dia, graças à orientação do doutor Geraldo, eu tenho que falar, por isso eu falo, não, para vocês não irem na casa de ração, né, porque é óbvio que uma pessoa que passou 5 anos, 8, 10, estudando numa universidade, para tratar dos animais, ela tem um conhecimento muito, muito maior do que uma pessoa que não se deu o trabalho de estudar nenhum dia, nenhuma noite, né, e virou um comércio, porque o mercado pet cresceu muito, então, infelizmente existe uma exploração muito grande, não são todas as casas de ração, né, que se propõem a fazer isso, mas qualquer casa de ração, ou mesmo um pet shop, se não tiver um veterinário responsável, vocês não devem vacinar, não devem dar alimentação sem uma orientação, e o que vocês vão gastar com alimentação e com vacina, é muito, muito menos, né, sem comparação do que vocês gastariam com medicação, com uma internação, né, sem contar o sofrimento, a princesa, ela tem 15 anos, fez 15 anos agora em abril, ela não tem, não falta um dentinho na boca dela, tem todos os dentes, enxerga perfeitamente, escuta, anda, né, já foi obesa, perdeu quase 15 quilos, com orientação do doutor Geraldo, e ela é muito saudável, né, sei que ela já está numa fase, né, ela vai viver mais uns 7 anos ainda, né, eu já tive, com certeza eu gastei muito menos a vida toda nela, tirando essa primeira internação com alimentação correta e vacina. Eu vou aproveitar aqui a fala dela, né, de que eu gastei muito menos, mas eu quero aproveitar a fala dela, gente, para fazer um apelo, tá, se você for ter um cachorro, um gato, um bichinho de estimação, dá uma avaliada na sua vida financeira, se realmente você tem condições de criar esse bicho dignamente, e acabou de chegar uma aluna minha aqui que tem 6 calopsita, né, mas ela está entrando na faculdade, vai fazer veterinária, então na verdade ela tem condições de cuidar, ela, aliás, ela apareceu aqui, ela entrou aqui na nossa vida, através de um, já ela veio trazer um tratamento com as aves dela, com os bichinhos dela, então você tem que avaliar, se for uma calopsita, se for um canário, se for um gatinho, se for um cachorro, avalia antes se você tem condições de cuidar do seu bichinho, se você tem disponibilidade, né, para tratar, porque às vezes você até tem uma condição financeira boa, mas a sua vida financeira, o seu custo é muito alto com os filhos, com essa coisa toda, então tem que incluir um animalzinho nas despesas, no dia a dia ali, então não compra cachorro sem, ou não adota um cachorro sem ter condições de cuidar dele, né, a Ivânia é uma cliente excelente, dá as melhores rações possíveis, preocupa com os bichinhos, faz exame, faz limpeza de tártaro, faz, faz, compra a melhor ração possível, assim, na verdade, você tem que avaliar isso, você quer, não pode passar, é o que eu falei no começo, pode passar a vida inteira sem ter um bicho, agora, se tiver, gente, é responsabilidade até que ele feche os olhos, né, ele vai fazer parte da sua família, né, então não faz sentido, eu tô com um canarinho ali internado, ontem eu fui atender ele, a menina me ligou e falou, não pode sacrificar ele, eu falei, peraí, ué, não é assim, né, não é sacrificando o bichinho sem, eu não, eu falei, mas não posso sacrificar, eu tô cuidando dele gratuitamente pra ela a partir de hoje, pra não ter que sacrificar ele, e ela trabalha, ela me falou que era dentista, né, não pode, não pode ter despesa com um canário, só porque é um canarinho, é vida, gente, né, então assim, na verdade, em qualquer situação, tenha o bichinho, avalia antes, procure informações, que é pra ligar aqui pra nossa clínica, o pessoal tá aqui pra dar informação, né, a gente tira as dúvidas, né, busca aqui, qualquer um que entenda um pouco de animais, pra ver o curso, que raça que você vai comprar, né, se realmente você tem o conselho de comprar um saco de ação hoje que tá acima de 200 reais, um saco de ação de qualidade boa, você tá disposto a gastar esses 200 reais por mês pra cuidar do seu cachorrinho? né, você tá disposto a vacinar ele? Você tá disposto a vacinar ele a vida toda, é a vida toda, tá gente? Vacina três doses, depois repete anualmente, tem umas vacinas que são só duas, tem umas que são uma, mas tem que repetir as vacinas todo ano até o final da vida, então é só, faz esses cálculos, vê se tá afim de, tá igual basicamente teu filho, quando você vai ter um filho, você não avalia se tá em condições boas? Muita gente não tem filho, porque tá esperando as condições financeiras melhor, agora, adquire um cachorro, eu tô vendo, eu vejo assim, eu trabalho aqui na periferia, na periferia não, na verdade em Neves, né, e às vezes tem gente que tem cinco filhos, três cachorros, cinco gatos, duas calopsitas, e um punhado de galinha no quintal, que não cuida de jeito nenhum, mas na verdade é assim, mais bicho do que filho, e não tem condições de não dar uma dose de vacina, e quando tem problema, todos tem, né, vai adquirir um bichinho, então tem que ter essa consciência, vão colocar os bichinhos? Vão, né, então vão cuidar, vão dar as vacinas adequadas, vão dar, vão cuidar, vão dar vermífugo, tem que dar vermífugo com 30 dias, depois começar a vacinação, pega orientações, entra no nosso site lá, lá tem as orientações todas, né, de como vermifugar, de como vacinar, né, procura ler o cartãozinho de vacinação, né, então na verdade, é muito importante vacinar, haja vista a nosso estado, que nós estamos aqui, todo mundo sem máscara aqui hoje, ó, alguns estão com a máscara despendurada, por que, gente? Só por causa da vacinação, e foi uma vacina feita a toque de caixa, porque é pandemia, né, então fizeram a vacina, e foi até bom, que o mundo viu que é possível fazer uma vacina de qualidade, em menos de um ano, né, foi feita aí com um ano, um ano e meio, no máximo a vacina foi feita, as nossas já estão avançadas, quando eu formei em veterinária, a gente só tinha três doenças, pavovirose, coronavírus e sinomose, agora, não, acho que era pavovirose, hepatite e sinomose, hoje nós temos uma V10, já tem uma V12 no mercado já, calma, você vai comer, então na verdade, a gente tem uma V12 no mercado, e eu queria, eu quero ainda, a gente, que tenha gente uma V, não vai ter uma V12 só não, nós vamos ter uma V20, né, 20 doenças em uma vacina só, além disso, além da V10, ou da V8, ou da V12, que pode ser qualquer uma delas, só tem que ser feita, orientada pelo veterinário, é bom que tenha uma responsabilidade técnica, você tem uma garantia, tem garantia da vacina, não poderia dar essa garantia, mas o laboratório dá, né, então se você quer ter uma garantia, se você quer ter, se o cachorro bem vacinado, tenha ali a assinatura do responsável técnico na frente, se não tiver a assinatura do responsável técnico, não paga pela vacina, já vi gente vacinar, e simplesmente pagou, e foi embora, e não levou nem a etiqueta da vacina, que está pregada no frasco, é um absurdo isso, falta de respeito aos animaizinhos, né, então a gente precisa de pensar duas vezes, antes de ter um bichinho, né, para a gente ter ele poder, é, dar um petisco para ele de vez em quando, dar uma raçãozinha de qualidade boa, né, é importante, eles gostam de petisco, olha que gracinha ela que comia no petisco, ama gente, mas o petisco custa 12 reais, mais caro do que eu como, né, então na verdade, esse é só um carinho a mais, tá gente, mas é muito bom, sabe por quê gente, esses bichinhos, eles ajudam em depressão, eles ajudam no dia a dia, eles dão força para a gente viver, Deus, se Deus, eu falo, brinco muito, se Deus fez um bichinho melhor do que o cachorro, ele deixou para ele lá no céu, porque os bichinhos do cachorro são especiais, é lógico que os gatos são bons, é lógico que as calopsitas são maravilhosas, né, mas o cachorro, ele é especial, eu tenho certeza, todos os dias que a Rivania chega em casa, os dois vão lá na porta esperar ela, com certeza, não é isso? Se não for esperar, tem uma coisa de errado com ele, se chegar de madrugada, está lá na porta, aqui em casa é uma festa, quando a Betânia e minha esposa chegam aqui, é uma festa, parece que o mundo está caindo, tanto que os cachorros, ela sobe, grita, aquela coisa toda, então é um afeto maravilhoso, eu até a hora que eu tenho vontade, eu sei até para amar minha esposa, mas eu queria até ser igual ao cachorro, porque o cachorro, ele ama a minha irmã, ama mais do que eu espero, ela fica esperando ela, que ela saia, ele fica esperando, eu não faço isso, quando ela chega, eu não faço essa festa toda, eu deveria fazer, mas na verdade, os animaizinhos são especiais, eles nos amam muito, e eles são uma benção na nossa vida, então se é benção, nós temos também, eles nos abençoam, eu tenho um sobrinho que falou comigo, ele tem uma maltezinha, ele falou comigo que deveria pagar um salário mínimo, para ela, de tanto que ela ajuda os filhos dele, de tanto que eles envolvem, que ela brinca, que é muito mais do que pagar uma baby sister lá, para cuidar dos filhos, que a cachorra é maravilhosa, faz parte da família, apaixonada, então assim, já que a gente está com o bichinho em pé da gente, vamos tratar como deve ser feito, então assim, eu acho que a gente tem que buscar como exemplo, evitar de ter animais sem poder, saber, não é só achar bonitinho, porque pegar um filhotinho de xau-xau, é uma gracinha, você vai ficar encantado, pegar um xarpei, um filhotinho de xarpei, ele é simplesmente encantador, mas ele vai virar um adulto, e vai te dar dor de cabeça, vai te dar problema, um banho de xau-xau hoje, é 60, 70, 80 reais, você está disposto a pagar, para pagar dois banhos dele por mês? Mas se você não está, não pega, não é só assim, então eu falo muito, quando você vai adquirir um animalzinho, seja adotado, seja comprado, seja ganhado, seja porque, passa com ele primeiro no veterinário, antes, antes dele ficar doente, antes do veterinário, vai te orientar, vai te orientar os remixes melhores, vai te falar quando você tem que vacinar, quais as vacinas tem que dar, então pega uma orientação com o veterinário, se você não está disposto a fazer isso, é melhor não ter o bichinho, não ter o cuidado e a orientação, se você falar, e é o que a Ivana falou, é correto, por mais que ela tenha gastado com o cachorrinho dela, se ela não der essas vacinas, uma internação que fizer, vai as vacinas todas, que teria que dar, então assim, a vacina é muito barata, se você evitar uma internação, com uma gastroenterite por diádia, se você está vacinando de diádia direitinho, você vai evitar gastos altíssimos, então eu falo, na aula que eu dou aqui, eu coloco que a vacina tem um valor financeiro, o que é o valor financeiro? Se você está com o animal bem vacinado, dificilmente você vai parar no veterinário, por causa daquelas doenças que estão ali, você já chegou com o cartão de vacinação, que em dia, a gente conversa de outra maneira, agora, não tem vacina, a chance de óbito é grande, a chance de internação é grande, então nós temos que vacinar nossos cachorrinhos, e o apelo aqui hoje é só pela sinomose, se eu falasse, se fosse falar aqui de parvovirose, falar de leishmaniose, eu ficaria aqui dois dias falando para vocês, agora a sinomose é realmente uma doença muito grave, o Luciano vai colocar aqui no meio desse podpest que nós estamos fazendo aqui, vai colocar a curva ali, da queda dos anticostos materno, a janela de abertura, para vocês entenderem isso, e vai colocar também uns videozinhos, de umas cachorrinhas que morreram aqui com a gente, a gente filmou eles antes, não para que vocês, eu não gosto, eu detesto coisa ruim na internet, não gosto de ver cachorrinhos, mas é para a gente conscientizar os animaizinhos, as pessoas, da importância de manter o cartão de vacinação em dia, procure o seu veterinário, procure a pessoa que cuida do seu cachorrinho, e fale com ele, eu quero todas as vacinas em dia, eu assisti um podpest com o tal de doutor Geraldo lá, ele falou que as vacinas do meu cachorro devem ficar em dia, e a grande maioria não está em dia, então assim, a gente pede, eu agradeço a Ivânia, ela esclareceu isso, cuida, a gente tem dificuldades financeiras, todo mundo teve nessa pandemia, todo mundo teve, você não teve, todo mundo teve, agora não pode descuidar dos nossos bichinhos, descuidar, e o cuidado maior, eu falo, tem um tal de pequeno príncipe aí, que eu não vou ler, que eu li nunca na minha vida, mas ele fala que quem ama cuida, eu falo quem tem cachorro, quem ama vacina, vacina, que a vacina é o mais importante de tudo, de tudo que você vai fazer, eu tenho mesmo que eu falo assim, aí eu amo meu cachorro, eu falo, me mostra o seu cartão de vacinação, ah, não tem, então você não ama não, você está falando que ama, porque que é amor gente, amor, não é o que trem que você sentiu assim, quando você viu seu namorado, apaixonado com ele, ficou o que trem apaixonado, não, amor é isso também, mas amor é doação, é doar, algo para quem se ama, se a Rivânia ama a princesa, ela me mostra, eu pego, me dá o cartão de vacinação, ela fala, está aqui, eu sei que está toda, com as vacinas todas em ordem, mas, se não está em dia, você não está amando o seu animalzinho, está colocando ele em risco o tempo todo, e a princesa realmente gostou desse trem, deve ser bom, já comi, que delícia, então nós vamos despedindo aqui, quero agradecer a Rivânia mais uma vez, agradecer vocês todos, por estarem aqui, por estar aqui, aguentando a gente aqui, nós vamos fazer uma aula agora, é a aula de vacina de novo, vamos repetir essa aula de vacina, eu acho que essa aula, é a aula que a gente devia assistir, ela assim, 50 vezes, e colocar em prática também, não adianta, a gente só vê realmente, o resultado da vacina, quando a gente vê, um animalzinho que está doente, e está sem vacina, isso é a hora que você, mais, você fica chocado, de ver o bichinho sofrendo, e às vezes o proprietário, não é que ele não queira dar, é porque ninguém nunca falou com ele, ah, ninguém falou comigo que é importante, e é verdade, tá gente, eu atendi, que era recentemente, um casal que tinha, todos tinham passado pela faculdade, são do mercado aí, já estão trabalhando há anos, e não sabia que o cachorro tinha que tomar vacina, então nós temos que informar para todo mundo, então nós estamos aqui insistindo aqui, o assunto nosso é vacinação, para evitar a sinormose hoje, é o ultipertício, acabou, não, ainda tem um aqui dentro aí, vou deixar para você levar para casa, gente, um prazer falar com vocês, muito obrigado pela atenção, que Deus abençoe vocês todos, Deus abençoe a Ribani aqui, que me ajudou aqui na, 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 no nosso podpets, e nós vamos estar aí falando sempre de assuntos relevantes, né, e nós vamos falar muita coisa aí a respeito de vacina, a respeito de saúde animal, a respeito de animalzinho de rua, tá gente, nós vamos acabar com ele, então eu tenho uma, aqui uma escudeira aqui do meu lado aqui, que eu tenho certeza, que ela entra nessa briga conosco, né, um abraço para todos, ficam com Deus. Tchau,